Agora, por outro lado também, a operação policial termina com 309 presos aqui na região. Agora, o Fernando Anansi e o Luiz têm a matéria, tá certo? Agora, eu conversei com o policial, uma conversa amistosa, não foi uma conversa oficial não. E ele me confessou disso, isso é uma opinião minha, hein? Tá certo? Não é uma opinião como policial, mas uma opinião como crítico, como se a gente fosse realizar uma operação a cada 15 dias como essa, seria o necessário, seria realmente o bom, porque você tira muitos bandidos do meio da rua. Mas, em compensação, você precisaria ter um presídio novo a cada operação como essa. Luiz, você começa a contar essa história porque é uma história que realmente leva a gente a fazer uma reflexão sobre a realidade que nós estamos vivendo hoje. É uma operação desencadeada pela polícia civil no começo deste final de semana. A operação foi realizada nas 93 cidades de abrangência do órgão. Entre os motivos das prisões estão envolvimento com homicídios, latrocínios, roubo e tráfico. A operação realizou ainda apreensões de 37 quilos de maconha, quase 34 quilos de maconha, 3,8 quilos de cocaína, 850 gramas de crack, além de armamentos e mercadorias falsificadas. A operação abrangeu as delegacias seccionais de Ribeirão, Franca, São Carlos, Araraquara, Barretos, Sertãozinho, Bebedouro e São Joaquim da Barra. Uma autoridade policial da região fez uma declaração ao Sin News e pediu para que não fosse oficializada porque era uma opinião sua. Segundo ele, esse tipo de operação precisava acontecer semanalmente, mas o volume de prisões inviabilizaria ainda mais o já superlotado sistema prisional do Estado. Quer dizer, você adia às vezes algumas medidas eficazes para proteger a sociedade em função de uma desarticulação entre a sociedade e o sistema prisional. Então, chegamos realmente ao final do posto. Você não prendeu o elemento porque simplesmente você sabe que vai trazer aí prejuízo ao sistema prisional. Então, na verdade, nós estamos priorizando hoje. Só vai preso aquele que comete crimes gravíssimos, aquele que comete um crime que prejudica o cidadão, muitas vezes tira o cidadão do eixo, porque de repente um elemento que arromba uma casa, arromba uma loja, leva tudo. Você simplesmente leva a falência, muitas vezes, de uma empresa. E o elemento cometeu um crime leve, comparando com o homicídio, comparando com o latrocínio. Só que esse filho da mãe, ele rouba uma casa aqui hoje, outra ali amanhã, desestrutura meio mundo no seu caminho. E esse não vai pagar nada porque simplesmente nosso sistema prisional não está preparado para recebê-lo. E aí a gente começa a entender, né, nos ajuda a compreender por que há fiança para a lei Maria da Penha, por exemplo. Mais um indivíduo na cadeia, se o sistema penitenciário já está abarrotado, não tem o que fazer com tanta gente, então a questão da fiança vai continuar, justamente para aliviar o sistema prisional falido que nós temos hoje no país.